Então, vamos ver. Então, o Lucas Neto, olha acampamento. Ei, não quero. O filme já está disponível com todas as plataformas. Já está. Quem é você? Quem sou eu? Vamos ver quem é ela. Ela fala com gembas, por isso eu não esperava. O que? Não existe, não existe sabichões. É sério. Irmã, agora o palco. Simpatia do Jay. Para mim. Eu danço, simpatia. Não percebi muito bem o que é que ela disse. É claro que ela disse, não é? Eu já sabia que ela tinha que perceber isso. Vem. Se eu quero ver o vídeo. Ah, não sei se o link está na descrição. Mas tem que deixar muito o que. Azar e acabar. Chega e afastar. Eu vim te azar e acabar. Com você, tem lugar para outro. A resposta é não. Não, não. Quando a gente chega, faz tremer o chão. E agora eu quero saber quem é você. O meu nome é Lucas Neto. Vê se decora que eu vou repetir. O meu nome é Lucas Neto. Espera aí. Quando era aqui, Eram cinco, não é? E depois passaram a ser Mais do que cinco. Era assim. Mas espero que o do Lucas Neto Não seja, não é? É. Parece um dramático. Meu irmão, seu nome, desculpa. Eu já esqueci. Mas desse anota meu, é bem fácil agir. Quando a gente chega, não tem tempo. Ninguém no quê? Ninguém. Melhor que esse time, nunca vi, não tem. Se liga, eu quero falar para você. Eu sou nova aqui, mas posso surpreender. Oh, meu Deus, como o moço é que ele tem mais do que cinco. Ele está a derrotar ele? Ele é tipo o doutor mau-mau? Já acabou? Ok. Até o próximo. Tchau, tchau. Peraí, aí nós tentamos continuar lá, pois. Pois. F.A. Só pra... Peraí, o meu nome do meu novo filme. Lucas Neto em Acampamento de Férias 2. Esse meu novo filme já está disponível em todas as plataformas digitais. E você de casa já pode assistir a esse filme hoje lá no NetNow. Ok. Mas eu não tenho NetNow. E você também pode escutar todas as músicas desse filme dentro do Spotify. Ok, ok, ok. Até o próximo vídeo. Tchau.